Eu procurei em outro lugar Eu traço pessoas em tantas coisas Mas descobri teu rio em mim E transbordei do seu amor Sinto fluir teu rio de vida aqui Sinto fluir teu rio de vida aqui Eu procurei em outro lugar Eu traço pessoas em tantas coisas Mas descobri teu rio em mim E transbordei do seu amor Sinto fluir teu rio de vida aqui Sinto fluir teu rio de vida aqui Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Eu quero beber de tuas águas Eu quero beber da tua fonte Eu quero beber da tua fonte Vou mergulhar no teu rio Vou mergulhar no teu rio Sinto fluir sinto fluir sinto fluir Eu quero beber da tua fonte 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 Amém.